Eita E aí? Você tá recebendo bem dinheiro, cara? Tô Tô Você não vê o tanto de coisa Que eu trago aqui pra dentro? Mas isso aí eu tô vendo O tanto de coisa que eu tô ajudando Aqui o vô e a avó Nos médicos, remédios Mas então Alimentação Você tem que saber O que você gasta Porque você anda gastando muito dinheiro À toa Vovô Dinheiro é só uma consequência É só uma consequência O importante é fazer tudo com amor Sempre Quando a gente faz com amor Nunca vai faltar nada pra gente O dinheiro é consequência Fica atrás de dinheiro Não Você fica atrás de dinheiro Você fica aí sofrendo Quando você entrega pra Deus E pede pra Ele te ajudar Nada te falta E com um pouco É muito, viu? É bom todo mundo saber Que com um pouco É muito Se a gente tem Deus Perfeitamente Porque Sem Deus O muito Não é nada Então Então vô Muitas pessoas Vêm aqui Justamente Nesse sentido Dinheiro 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 Com meu vô 36 horas Acordado Virei a noite lá Fui dormir só no outro dia Quatro da tarde Não é fácil não, gente Mas graças a Deus É tudo certo E sabe o que mais ajuda a gente O que mais ajuda a gente aqui, pessoal Vou falar a verdade mesmo É o YouTube O YouTube é o que ajuda a gente É o que pode fazer as coisas Se tornar mais reais aqui Não adianta A gente Pensar só em números Números, números, números Sabendo que É o canal do YouTube Que faz as coisas acontecer Por isso que eu peço muito A ajuda de vocês Vai lá no YouTube Se inscreve no canal Não custa nada Vocês vão ajudar demais a gente